Atenção galera que vai fazer o Enem 2015! Nesta quarta-feira começa o Propaz Enem. São aulas de preparação para o concurso com os melhores professores e muito, muito conteúdo. Não perca! Uma hora e meia de aula, três vezes por semana, na sua casa. Propaz Enem. Início dia 2 de setembro, ao vivo, aqui na sua TV Cultura. Realização. Pacto pela educação. Propaz. Você tem escolha. Você tem cultura. Atenção.